COMERCIAL O homem que mordeu o carro Título deste episódio, nudez, ponto de exclamação Palestras, ponto de exclamação Nudez e palestras, duas coisas que colam muito bem, estou a imaginar, sim Bom, por vezes eu sou convidado a ir às escolas falar aos alunos E é sempre estranho porque eu ainda sinto que estou mais na posição de quem recebe palestras Do que na posição de quem faz palestras E eu nunca percebo bem porque é que respeitáveis, responsáveis pela educação de jovens Acham que é boa ideia levar-me às escolas para falar Possivelmente porque se veja que um caixa de óculos experimente com problemas de sociabilidade nos tempos da escola Até conseguiu fazer o que gosta na vida Não sei, eu sei que fico sempre muito honrado com o convite Mas também preocupado porque eu não sei exatamente o que consegui ajudar aos jovens Possivelmente com ao menos gomas, pessoal Pode ser um deles, não sei Não sei Sei que vocês também já foram chamados para fazer palestras É verdade, eu sinto exatamente o mesmo que tu Estás recente, sim, sim E é, o que é que eu tenho de dizer aos jovens? Eu fico à espera que eles me digam coisas a mim Eu também duvido sempre, sim Bom, o que eu sei é que o treinador de uma escola em Nova Iorque convidou uma pessoa para fazer uma palestra destas à equipa de futebol feminino da escola Estamos a falar de uma respeitável escola americana católica O que, associado à pessoa convidada, talvez explique porque é que este treinador está agora no desemprego Basicamente ele achou boa a ideia convidar para uma palestra inspiradora aos jovens uma estrela porno A sério E é nesta altura que faz falta aqui no estúdio Ricardo Araújo Pereira Porque sempre que referimos o nome de uma estrela porno, ele está a par do trabalho dela Sim, sim, é uma pessoa muito atenta É grande doença, é conhecente Eu confesso que não tenho acompanhado essa indústria Só as coisas mais antigas Eu sou outro, desculpe Sim, sim, sim Ainda tens o VHS, não é? Alguns filmes guardados Sim, sim, sim Com uma etiqueta que diz Bugs Bunny Mas eu não sei quem ela é Chama-se Ellie Hayes Tem 28 anos Parece que é muito conhecida E quando a direção da escola se apercebeu Que o treinador tinha convidado esta artista para falar aos alunos Já era tarde demais O treinador defendeu-se Explicando que ela não foi lá para falar do trabalho dela E a verdade é que ela, diz quem assistiu, falou bem E ainda deu conselhos úteis a raparigas sobre coisas da vida Uma artista de filmes para adultos a visitar uma escola secundária Imaginem isto no nosso tempo Algo com que só poderíamos sonhar Rapaziada, hoje tem realmente tudo facilitado Diz lá assim o nome do teu tempo Tracy Lords, não era? Tracy Lords, sim Olha, estás a ver? Até eu tenho 30 minutos nesse nível Era a maior, era Mas já não bastava terem a internet os jovens Nós tínhamos ido a quiosques gastar dinheiro em publicações marotas Agora até as próprias artistas vão às escolas Estão lá presencialmente Porque parece que isto não é um caso isolado De acordo com esta atriz Já não é a primeira escola a que vou falar E há colegas minhas que já têm ido falar às escolas também Malditos sejam os jovens de hoje Entretanto descobriu-se que o treinador responsável por este convite Tinha um trabalho em part-time Era o responsável por um serviço telefónico de valor acrescentado Em que punha atrizes de filmes para adultos em contacto com os fãs Isso é educação a mais alto nível Toda a gente tem que ter um segundo negócio hoje em dia também, não é? Hoje em dia é impossível ter só um emprego Mas este tem uma certa nobreza Que é quebrar as pontes entre as estrelas e os comuns mortais Embora eu não saiba bem que conversa pode um fã ter com uma artista destas, não é? Adorei vê-la no ginásio das taradas De notar que não faço ideia se existe um filme com este título Ah, como não? Não sou a mal Olha, deixa-me esclarecer o meu conhecimento de Tracy Lord Sim As pessoas agora ficaram a pensar Ah, como ela sabe Não, é só porque ela participou num vídeo dos Magic Street Preachers Que na altura era uma das minhas bandas preferidas É só por isso Só por isso Eu sei que Tracy Lord faz parte do universo, não é? Claro que sim Do universo Bom, temos que falar de uma situação dramática num clube de ténis de Inglaterra A direção do clube está preocupadíssima com a expansão do mercado imobiliário na região de White Leaf Tudo indica que ao pé do clube vai ser construído um prédio que pode comprometer a privacidade dos sócios deste clube de ténis E esta é a altura em que vocês perguntam Mas qual é o problema? E por que raio fazem questão os sócios de um clube de ténis de ter a sua privacidade? Pois bem, é que este clube de ténis, o White House Club, é famoso por ser o grande clube naturista de ténis de Inglaterra Para quem não percebeu, sim pessoal, eles fazem partidas de ténis nu Pessoas integralmente despidas a jogar ténis Inserir aqui piada sobre o quão próxima a palavra ténis está de outra Bastante trocar o T pelo P E seguimos em frente Seguimos em frente Isto para mim é impensável, eu já tenho um problema com tudo o que seja de esportes que envolvam bolas a virpular a toda a velocidade A razão pela qual eu não pratico esportes que envolvam bolas é porque precisamente o meu baixo ventre Sempre foi uma espécie de ímã de bolas e é super doloroso Agora, isto aliado à total e completa vulnerabilidade da nudez integral Valha-me Deus, quem é que se mete nisto? Aparentemente várias pessoas É assustador, é assustador Seja como for, a minha solidariedade para com os membros do clube de ténis nu, White House Club Claro que se fizerem um prédio ali ao pé eles vão perder o sossego A espécie humana é impelida para espreitar pessoas nuas Que era uma coisa que não acontecia na pré-história Em que basicamente toda a gente andava nua E esses eram os anos em que a espécie humana era impelida para espreitar pessoas vestidas A sério, grupos de homens nus, aprendam juventude Grupos de homens nus iam para trás de arbustos, olhar para mulheres cobertas em peles E a dizerem Olha aquela toda tapada Oh boa, estás aí que não se vê nada Ali, toda coberta por pelo de mamute, toda boa Bom, é assim a pré-história, não é? É assim Foi uma lição tão didática que tudo isto É verdade Está quase ao nível dos lindos O homem que mordeu o carro Comercial